Olá, olá, olá! Tudo bem aí? Legal, legal, legal! Eu estou bem também! Bom dia, crianças! Bom dia para todas as famílias! Eu sou professora Juliana do Sei Palavra Cantada, do Instituto Ones Solidários, da turma do B2. Como é que vocês estão, crianças e todas as famílias? Espero que todos estejam bem. A Pro aqui também está bem legal. Um grande abraço para todos vocês, crianças e famílias. E vocês, crianças, estão preparados para mais uma vivência de hoje? Vamos lá? A Pro vai dançando aqui, vai pulando e vocês vão acompanhando a Pro aí, legal! A primeira vivência de hoje é Submarino Amarelo Comandante. Isso mesmo! Vamos levantando, crianças! É um, é dois, é três! Eu segui, com o passado está presente, ainda vive, sempre assim. Sou o rei dos sete mares, vou e volto para mim. Viajando no Submarino Amarelo, no Submarino Amarelo, no Submarino Amarelo. Viajando no Submarino Amarelo, no Submarino Amarelo, no Submarino Amarelo. Viajando no Submarino Amarelo, no Submarino Amarelo, no Submarino Amarelo. Viajando 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 no Submarino Amarelo. Sete mares Viajando no submarino amarelo Viajando no submarino amarelo Viajando no submarino amarelo No submarino amarelo No submarino amarelo Viajando No submarino amarelo No submarino amarelo No submarino amarelo Isso mesmo! Muito bem, crianças! Agora, a nossa segunda vivência de hoje Vamos passear com o vovô e com a vovó Isso mesmo, crianças! Já estão preparados novamente Vamos levantar para a gente poder dançar É um, é dois, é três! Me leva no paquinho Lá eu boto no cavalinho Me bota os peixinhos E o povo atrás dos passarinhos Vamos passear Vou e a vovó também Vamos passear Enquanto o papai não vem A vovó lê histórias legais O vovô faz carilhas pra mim A vovó canta pra eu sonhar É engraçado É engraçado que o vovô voltar Vamos passear O vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto a mamãe não vem De manhã o vovô faz cabaninha De manhã o vovô faz cabaninha Com o farol De roupa no quintal A vovó joga o lençol por cima Que com a latera tudo fica legal Vamos passear Vamos passear A vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto a mamãe não vem A vovó a gente tem um lanchinho Brincante com os meninos Com o banho de mangueira E o vovô faz cabaninha Brincadeira Vamos passear E a vovó também Vamos passear Enquanto a mamãe não vem Vamos passear Com o vovô e a vovó também Vamos passear Enquanto o papai não vem Muito bem, crianças! Vamos passear Com o vovô e a vovó Enquanto a mamãe e o papai não vem Agora, a terceira vivência de hoje Já estão preparados É brincar Isso mesmo! Quem gosta de brincar aí? Então vamos levantando Para a gente poder dançar, crianças! É um, é dois, é três! Um, é três! Eu posso ir com o brinca Na praia, no parque ou no pomá Sonhos, amigos Com alegria Um dia para valer Brincar eu quero ver Na rua, na praça, no portão Em cima da árvore ou no chão Com muita alegria Brinco todo dia com você Brincar eu quero ver Se for sol, eu corro pro barquinho Se chover, eu faço um desenhinho Um jeito de fazer folia Todo dia pra valer Brincar eu quero ver Roda, brinco, de pés no chão De volta, peteco, de pião Sem frio, com muita alegria Brinco todo dia com você E aprender Brincar você Isso mesmo, crianças Brincando todo dia pra valer Um beijo, crianças Tchau, crianças E tchau, família Espero que vocês tenham gostado Continue dançando e cantando As nossas músicas aí Tchau 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 Obrigado.